A Orama é uma instituição financeira 100% online. A gente traz para o mercado brasileiro os melhores produtos financeiros do país. Inovação, eu acho que é o que define realmente o que a gente está vendo aqui. Na verdade, são quebras de paradigmas que estão levando a infraestrutura de TI para um mundo completamente diferente. Para a Orama existem dois grandes benefícios em estar usando a nuvem através da Amazon. O primeiro deles é que eu consegui transformar investimentos em despesas variáveis. Isso é muito importante porque o ROI, o retorno sobre investimento, deixa de ser um indicador de desempenho. E o segundo grande benefício é o time to market. A gente consegue desenvolver produtos muito mais rapidamente. E isso é fundamental para uma empresa inovadora e pioneira como a Orama. Eu pretendo continuar com a Amazon, uma das grandes coisas que a Amazon traz de interessante para a gente. é a escalabilidade, a possibilidade de permitir que a gente cresça conforme a nossa demanda. Então, certamente, meus planos são continuar usando a Amazon cada vez mais.